Música Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal Meu nome é Marina e hoje é outro vídeo de receitas Agora é o verão, tá um calor do inferno A gente quer comer alguma coisa saborosa, gelada, docinha Pra tirar aquela vontade de comer chocolate toda hora que a gente tem Principalmente de noite depois da janta, eu sei Acontece comigo também Por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra gente se refrescar agora no verão E comer coisas gostosas E que a gente pode fazer em casa muito mais barato do que comprando Então vamos pra receita porque eu tô com muita vontade de comer esse pôr Então vamos lá Vamos precisar de 4 bananas picadas Pode ser que você precise de mais bananas se sua banana for muito pequena Aí você vê de acordo com o tamanho da sua banana, quantas bananas mais ou menos você vai precisar Liquidificador pra bater tudo juntinho Eu usei também o iogurte natural integral 400 gramas Coloque todas as bananas picadas no liquidificador junto do iogurte Bata tudo, mas lembre de não bater por muito tempo Senão pode ficar muito líquido e atrapalhar no momento em que nós formos colocar os copinhos no meio Pra poder colocar o recheio das nossas paletas mexicanas Se fica muito líquido, o copinho não para no lugar e daí não vai dar certo E o que aconteceu? Eu bati muito e tive que colocar feijão nos potinhos Então se isso acontecer com você, tenha a brilhante ideia de usar feijão Tá, a ideia não foi tão brilhante porque o copinho não parou totalmente no lugar Mas deu uma ajuda bem bacana Então você também pode usar o insufilme em volta se ficar tão ruim como ficou o meu A melhor opção é usar aqueles copinhos de dose de bebida Que normalmente são de vidro Então por serem mais pesados, ficam no lugar e nos ajudam a não ter tanto trabalho pra fazer o espaço para o nosso recheio Guarde o que sobrou da mistura das bananas picadas com iogurte Porque depois iremos tampar o recheio com isso Coloque os copinhos por mais ou menos uma hora E depois tire para nós colocarmos o recheio Para a maravilhosa paleta mexicana de morango Precisaremos de duas caixas de morango Duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro O suco belíssimo de meio limão E uma xícara de água Bata tudo! Encha por menos da metade do copo E coloque os copinhos menores Eu usei seis copinhos menores de plástico Com feijão dentro que é opcional Para o nosso lugar do recheio Agora leve para o freezer Depois de uma ou duas horas no freezer Você pode desenformar para nós rechearmos as nossas super paletas mexicanas Só falta rechear com leite condensado ou com o recheio que você mais gosta E depois colocar o resto da nossa mistureba de morango Que é o nosso sorvete E levar ao freezer por mais dez anos Voltando para as paletas de banana Nós iremos tirar o feijãozinho Ou seja, desenformá-las No caso do copinho de dose Você pode colocar uma xícara de água Por um minuto no micro-ondas Colocar dentro do copinho de dose Que ele vai sair Com um pouco de dificuldade, mas sai E a sugestão é colocar Nutella Mas você pode colocar outro recheio favorito seu Depois de toda a paciência para rechear as paletas Use o resto da sua banana com iogurte Se não sobrou, como eu disse, faça de novo E cubra para terminar a nossa paleta maravilhosa de banana punta Para finalizar essa maravilhosa receita É só colocar os palitinhos de sorvete Para ficar com cara de sorvete Depois de dez anos no freezer Chegou o momento mais esperado Mais incrível Que é a hora de comer as nossas paletas mexicanas Mas, para isso, teremos que tirar do copinho de plástico Use uma tesoura para ajudar você a tirar o plástico das paletas mexicanas Eu tinha feito só um risco Só um corte no plástico E não deu muito certo Tanto que quebrou o meu sorvete ao meio Então, se você fizer vários cortezinhos em todos os ladinhos das beiradas Dá mais certo E eu achei melhor fazer dessa maneira As paletas ficaram maravilhosas Eu adorei São os sorvetes favoritos Para mim, pelo menos Eu já experimentei todos os sabores que tem à venda Então, aproveite para experimentar mais sabores E fazer mais paletas Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Essa paleta gostosa e saborosa que eu fiz Eu ainda quero fazer a Dimertilo Porque deve ser muito gostosa Curta o vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Claro, não esqueça de se inscrever no canal Para continuar recebendo as minhas receitas e os meus vídeos Eu estou com muita ideia de vídeo Então, se inscreva no canal E é isso por hoje Eu não tenho mais nada para dizer A não ser não coma muito sorvete Porque esta paleta com leite condensado e Nutella Deve engordar um pouquinho Então, por que não fazer também só fruta? Não Vamos fazer com leite condensado e com Nutella Beijo, gente Tchau Até o próximo vídeo Nem te conto o que tu fez Tira Sobe o... 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 Meu Deus! O que foi, Marina? O que que deu? O que que tu fez? Cara, gente, é o barco de baixo Vai do cheiro lá Vai do cheiro lá Tchau Tchau Tchau